Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 231 do nosso podcast, a sua resenha quase semanal de MMA, rapaz, voltamos, nem eu estou acreditando, Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas, essa semana vamos falar sobre a luta principal do UFC Filadélfia, aposentadorias, teve o One FC em Tóquio também, e para me ajudar com esses assuntos, temos ele, Lucas Carrano, nosso querido diretor de marketing do Brave FC, jornalista de Divinópolis para o mundo, hoje um grande milionário, como vai, querido? Bom, Renato, tudo bem, tirando a parte do milionário, eu não sei, vou até dar uma conferida na minha conta bancária, às vezes alguma coisa mudou desde a última vez que eu vi, até a hora que você fez esse comentário, mas se tiver do jeito que eu lembro, essa parte aí já segue sendo mentirosa, mas enfim, está tudo bem, estou feliz, falando em mentira, né cara? Quem diria, Renato, voltar no primeiro de abril, isso parece que foi tramado, parece que foi tramado essa história. Temos ele aqui também, Rodrigo Tanuri, o nosso repórter de Niterói, líder do Exército, como vai, querido? Voltamos, hein, Tanuri? E fala aí, brother, tipo, com certeza, com certeza, antes de tarde do que nunca, eu já estava com saudade de vocês aí, do podcast, da galera aí também que comenta e que escuta, e é isso, né? Depois de um grande evento, vamos lá, vamos analisar aqui, vamos criticar e elogiar também quem merece. Vocês não têm noção do assédio que eu sofri durante essas semanas, perguntando podcast, jogando cabeça de porco aqui em casa, estava feia a situação, mas Tanuri, hoje é dia 1º de abril, chato, hein, Tanuri? Chatíssimo, o Tim Kennedy já disse que volta a lutar, o John Kavanagh disse que vai ter McGregor e Nate Diaz 9 no UFC 239, que dia horrível, hein, Tanuri? Dia horrível, a gente tem que fazer agora suposições aí pra tentar melhorar eles, mas é incrível, né, cara? Nossa, só notícia... Ah, fazer o quê? Vamos tentar acreditar no que importa, nada de fake isso, vamos tentar aí fazer. Acredite no seu coração, Tanuri, aí você suporta... Tá difícil, tá difícil acreditar, mas vamos lá. Tanuri Carrano, olha, vou botar vocês, não foi nada combinado, vou botar vocês na fogueira aqui. Se tem uma notícia falsa que vocês gostariam que fosse verdade sobre a MMA no dia 1º de abril? Assim, eu tenho duas, eu vou falar uma bem pessoal, que seria tipo, Breve sobe salário de Lucas Carrano pra nível Dana White, essa seria a minha... Gaminciosa, hein? Gostaria, até pra dar uma moral pra quem venceu aí no fim de semana. Justin Gaeth vai lutar toda semana, mas não vai ter dano cerebral. Encontraram a fórmula mágica aí pra ele não morrer, mas vai lutar toda semana pra divertir a gente, acho que seria uma boa. John Jones parou de andar de carro ou parou de fazer qualquer besteira, essa é a minha torcida. Pessoal, seguinte, tivemos o UFC na ISPN2, também o UFC Filadélfia, no último sábado. Antes da gente falar da luta principal, meu querido Tanuri, alguns destaques, né? A gente viu uma bela vitória da gatinha do Karatê, a Michelle Waterson contra a Carolina Kovalkovic. Ela avança na categoria no peso palha feminino. Teve também o nocaute do Josh Emmett sobre o Michael Johnson, né? O Michael Johnson aí mostrando que era o striker mais técnico durante pelo menos os dois primeiros rounds. Mas aí desidratadíssimo, né? Caiu pra mão pesada do Josh Emmett. Curiosamente, o Johnson deu uma sacaneada no Emmett, disse que ele não nocauteava ninguém, não sei o quê. E teve esse final, né? E também pro Joker, né? O Jack Hermanson finalizou. O David Branch, rapaz. Branch é a faixa preta de jiu-jitsu de Renzo Grace. Guilhotina, né? O David Branch treina lá no porão azul de Renzo, em Nova York. E o The Joker, o sueco, ele tem 30 anos apenas e vende 19 vitórias no MMA. Vende uma série aí muito interessante, né? Nocauteou o Thales Leites, finalizou o David Branch agora. Você acha que ele tem um futuro aí na categoria até 84 quilos? Eu acho, inclusive, gosto dele lutando. Eu e o Rezende, a gente tinha postado nele nessa luta aí. Porque ele é um cara muito bruto. Se ele não tem técnica, ele vai pra dentro mesmo. É o que o pessoal gosta de ver. Então, assim, pra ser campeão é muito difícil. Agora, pra ter um destaque ali, até porque é uma categoria um pouco envelhecida, né? Que a gente tá vendo já. Não custa dar um crédito pra ele. Agora, o que me chama a atenção, por outro lado, é o David Branch, cara, como ele é fácil, ele não consegue resistir. Sempre quando ele tá em maus lençóis, ele entrega. Foi assim quanto o Luke Rockhold, foi assim quanto o Jerry Cunanier, e agora quanto o Jack Hammerson. Pô, um faixa preta. Ele se deu muito fácil a... Deu os três tapinhas muito facilmente. Então, assim, é um faixa preta, mas quando tá em apuros, não é muito assim que a gente vê, né? Então, isso fica... Fica só essa crítica aí, porque é um cara que já tem uma certa idade e perdeu agora, né? Pra dois caras que nem são tão reconhecidos assim, como o Jerry Cunanier e o Jack Hammerson. Então, vai cair, com certeza, alguns degraus aí no ranking, merecidamente. Você está dizendo que David Branch bate como um leão e apanha como um gatinho? Com certeza, já disseram tantas vezes isso do Wolverine, né? A gente já pode também botar essa alcunha aí pra outros lutadores que merecem, de fato, aí esse apelido aí. Meu querido Carrano, na luta principal a gente teve Justin Gates e Edson Barbosa, começando pelo brasileiro, né? Que sofreu um nocaute pesado aí. Nas duas lutas que ele teve contra Rastle superiores, né? O Habib, o Nurmagomedov e o Kevin Lee. Eu tinha citado num vídeo meu que ele meio que parecia que tinha atingido um teto nessa categoria, né? Porque caras com esse set de habilidades, né? Principalmente na luta agarrada, o dominariam, né? Isso ficou provado porque ele levou duas surras, né? Tanto do Habib quanto do Kevin Lee. E agora a gente vê ele nocauteado por um cara que não é... É um wrestler, né? Um wrestler All-American duríssimo, mas que esquece o wrestling no MMA, né? Um cara que foi trocar a mão com ele e o nocauteou. Você acha que o Edson Barbosa, ele realmente, a gente viu até onde ele pode chegar nessa categoria, ele vai sempre ser top 5. E isso não é descrédito, né? Porque ser top 5 da categoria mais populosa do maior evento de MMA do mundo é muita coisa. Mas você acha que a gente... O Edson Barbosa vai sempre ser aquele cara que chega ali nas quartas de final, semifinal e cai, vai ser um porteiro, vai ser uma nota de corte, um cara ali nota 7,5, 8 e não vai passar muito disso? Ou você acha que ele ainda pode aí, de repente, tirar uma página do livro de Michael Bisping, né? Que sempre foi esse cara, né? Que parava na semifinal, nas quartas de final. Mas um dia as estrelas se alinham, tem uma lesão, ele é chamado, tá com uma boa vitória e as coisas dão certo. O que você acha que o futuro reserva ao Barbosa? Pô, Renato, agora você me colocou numa situação complicada, que vai ficar parecendo que eu não tenho opinião própria, mas não ia citar exatamente o exemplo do Bisping, que foi muito bem colocado por você, inclusive, mas assim, eu ia dizer justamente isso, que a grande chance do Barbosa, dado a circunstância, seria mais ou menos essa. Porque o tempo vai passando, é claro que as coisas não vão ficando mais fáceis, né? Tanto fisicamente, a técnica sempre vai estar ali, mas obviamente existe um aspecto físico e o esporte de contato, ele tem uma exigência muito forte, ele cobra um preço muito alto, né? Difícil o cara se manter naquele mesmo nível ali durante muito tempo, porque a exigência de treinos e também o desgaste natural, quando você vai sendo nocauteado, vai perdendo lutas, realmente esse preço todo mundo vai pagando. E a grande chance do Edson Barbosa é essa, porque notoriamente ele é um cara que vai ficar ali pelas cabeças. Embora eu também ache que realmente, olha, vai enfrentar um adversário às vezes muito perigoso, a gente vai começar a olhar com esses olhos de, pô, cara, há uma chance real ali, e não só no wrestling, né? Acho que abrir um pouco o horizonte aí de que se ele for pro fecha o olho e roda o braço, a chance de dar errado, né? Jogar a moeda pra cima nunca é uma boa estratégia, principalmente com o tempo. E tem o lance da autoestima, né? De você às vezes duvidar de você mesmo. Muita gente fala do queixo do Edson Barbosa, né? Da capacidade dele resistir ao gols, mas ele, assim, tirando a luta com o Kevin Lee, né? Que ele foi TKO no chão, né? No ground and pound, tirando essa luta, ele não levava um knockdown no UFC há quase cinco anos, né? Que foi a luta com o Donald Cerrone que ele levou o último knockdown. Então, assim, você acha justo o pessoal sacaneando ele, chamando ele de Edson Queixosa e tal? Ele é um cara que vem do Muay Thai, né? Treina desde a infância e tomou muito golpe, absorveu muito golpe a vida inteira, principalmente dentro da academia, né? Então, o cara que treina Muay Thai desde a criança fazendo sparring, lutando no campeonato brasileiro, é um cara que já tomou muito golpe na cabeça e isso pode ter acumulado. Eu, inclusive, citei no meu vídeo que a diferença do vencedor e do perdedor dessa luta foi basicamente a resistência, né? Porque o Barbosa chegou a acertar o queixo do Justin Gates umas duas ou três vezes de forma limpa e o bicho nem se mexeu, né? Um verdadeiro Homer Simpson ali, uma pedra, né? Mas você acha que esse problema de resistência é um problema crasso no Edson Barbosa que pegou Michael Johnson, Tony Ferguson e não foi nocauteado? Ou você acha que é mais o Justin Gates mesmo, que pega muito pesado e não tinha outra saída ali? Eu acho bastante injusto até, assim, colocar de maneira, sabe? É claro que a gente entende também que o cara que tá torcendo, que tá acompanhando, ele vai exagerar um pouco as coisas pra poder, enfim, valorizar. Seja pelo humor, seja pra poder justificar seu ponto de vista. Existe essa tendência realmente aí pra hipérbole. Mas os números, eles não dão razão a isso. Embora haja, houve essa diferença com o Justin Gates, não quer dizer que é qualquer pessoa que chegar ali e encostar a mão e o cara vai abrir. Não é assim, cara. O Edson é um cara que tem um histórico absurdo na trocação, né? Já vem, não só tomando muita pancada, mas deitando muita gente há muito tempo. O que eu acho é realmente isso, assim, o nível de competição é muito alto, é a categoria mais difícil, mais profunda do esporte. Você tem muito atleta de altíssimo nível que vai se renovando sempre, né? Ele tá aí há um bom tempo, chegou a enfrentar gente de diversas gerações, vai pegando, pô, o Rester de altíssimo nível, um cara que tem um queixo muito duro como o Goethe, embora também já tenha dobrado o joelho em outras oportunidades, mas tem um queixo muito duro e aceitou esse jogo franco, que é uma loteria. Então, assim, todos esses fatores vão se combinando. Eu acho que não é um negócio preocupante, fala, pô, o cara tá, basta encostar, isso eu acho injustificável. A grande questão acho que é mais essa, assim, o Edson é um cara que tá ali no topo da categoria, pra chegar e falar, pô, vai ser campeão um dia, teria de ser uma convergência de fatores muito grande, mas tirando isso, não tem demérito nenhum, é um atleta do mais alto nível que vai fazer boas lutas com gente da parte de cima. Eu só acho também realmente que aquela expectativa toda de que, pô, o próximo campeão brasileiro e tal, acho também a hora de dar uma, rever isso e tentar, quem sabe, dar um passo pra trás, analisar um pouco mais de calma qual que é o momento que realmente não é pra isso. E curioso é, assim, o Edson Barbosa teve uma noite ruim no sábado, né, mas ele pegou o avião e no domingo nasceu sua filha, né, a sua esposa Bruna tava grávida e teve uma filha no dia seguinte, então já, pelo menos já deve estar feliz essa hora. Diga, Tanuri. Posso ser um pouco mais crítico contra o Edson Barbosa? Lá vem, lá vem. Não, por quê? Pra falar mesmo. Você tá falando que foi gentão, Tanuri? Nada, não. Você tá falando que eu tô passando porra? Não, eu vou embora, eu vou embora. Aí, Carrano, tá te tirando pra geral do álcool? Porra, picolé de chuchu não, cara, me ajuda aí, porra. Porque eu vou te dizer, eu acho até que a posição do Edson Barbosa no ranking dos leves é um tanto quanto enganosa pra mim. Tô até aqui vendo o ranking, ele tá na sexta posição. Não consigo ver com esse status, até porque se a gente parar pra ver as recentes lutas dele, foi derrotado de forma, né, brutal contra o Justin Gates, já havia sido pro Kevin Lee, pro Kabib Nurmagomedov também, antes já tinha passado pelo Tony Ferguson, então assim, nessas lutas grandes, não é de hoje que ele vem deixando a desejar. Também teve ali uma luta passada até contra o Benio Dariush, que ele tava tomando um atraso até em pé e achou aquela, né, ajoelhada maravilhosa. Então, assim, é um cara que, por mais que seja um especialista na trocação, não mostra que é um monstro também nela, porque é muito bom no chute, porém com as mãos, é um cara que há muito tempo vem deixando a desejar. Então, assim, enfrentou o Justin Gates, que é um cara que sempre bota pressão, que é um jogo que ele não é segredo, que ele não se dá bem, então acho que não teve muito mistério nesse resultado. Então, assim, é um cara que eu gosto de ver lutar, é um cara que a gente pode esperar lutas empolgantes, porém, em grandes lutas, já deu pra ele sacar um pouco, que infelizmente não dá muito pro nosso querido brasileiro aí. E o Edson Barbosa chegou também a trocar de equipe, né, ele saiu ali do Ricardo Cachorrão com o Mark Henry, Nova Jets, e foi pra American Top Team tentar dar uma repaginada na carreira, mas aí segue parando nas semis, né. O principal problema, né, dessa, tenha sido realmente a estratégia. Não dá pra saber até que ponto é a estratégia que veio do campo ou é a estratégia que se colocou ali e o cara não conseguiu sair, porque às vezes tem muito disso também. O maluco treina dois meses pensando em fazer uma coisa, chega lá, acontece um negocinho um pouco diferente, ele sai fora de zona, não consegue se situar e acaba atraído. Que legal, né, Carrano? Exatamente. E acaba atraindo uma situação desfavorável. Mas peraí, peraí. E a dedada? E a dedada? Teve uma dedada do Justin Gates no olho do Edson Barbosa que incomodou, né? O Edson Barbosa ali nos momentos finais ficou piscando. Então, acho que era no contest, Barbosa venceu essa, Carrano. Chama o VAR, chama o VAR. Não, mas então, eu acho que a estratégia nesse ponto também foi muito, talvez seja o principal ponto, assim, pra se destacar negativamente. Seja, como eu falei, voluntariamente eu tenha sido atraído pra isso, o grande calvário aí do Edson Barbosa, é isso, assim, eu apostei no Edson, né? É assim, meus palpites não servem de base pra nada porque eu sou uma bosta, né? Você for olhar lá, eu não tô nem aparecendo no Instagram, mas é tão ruim que eu sou, o Renato me cortou do negócio. Olha, Carrano. Fiquei com medo de perder meu lugar no podcast. Nessas horas eu teria uma zoação engatilhada aqui, mas minha situação tá tão triste. Vamos evitar. Lá que tem aí nesse evento. Vamos evitar esse assunto. Vamos voltar pro Edson Barbosa, por favor. E aí, eu achei que, pô, eu apostei nele porque eu acreditava que ele fosse impor um jogo mais técnico, né? Evitando o infight com o Justin Gaeth, que era justamente ali o maior risco em pé que ele teria. E eu fosse conduzir a luta aí, talvez por até cinco rounds, mas pra levar melhor no volume. E, porra, assim que o negócio te ofereceu, ele falou assim, meu irmão, quer saber de uma coisa? Curte um volume, Carrano? Não, porra, tá vendo? Você não quis zoar o palpite, mas o resto tá liberado. E aí, ele foi pra porrada, né, cara? E aí, é isso. É o que eu falei. Faca no dente e moeda pra cima, deu ruim. Gostei dessa expressão. Faca no dente e moeda pra cima. Mas vamos falar aqui também do Justin Gaeth, né, Tanuri? Porque é o seguinte, uma coisa que eu sempre digo aqui, venho batendo na tecla nos últimos anos, é que numa categoria tão parelha, né, com tantas valências diferentes e tantas qualidades, quando você chega ali no topo da montanha, né, no creme de la creme, é tudo uma questão de dia, de encaixe, de como foi o campe, tá com dor de barriga, dormiu bem. São apenas detalhes que podem decidir a vitória e a derrota, né? Tirando contra campeões daqueles históricos, né, um John Jones da vida, um Jorge Sampiero, um Demetrio Johnson, um Anderson Silva, caras que conseguem transpor qualquer valência diferente, técnicas de adversários e serão favoritos independente de quem tiver contra eles, né, tirando esses históricos, que eu não sei se o Habib já está nesse patamar ainda, eu acho que ainda não, essa é uma opinião minha, apesar de ser, né, o melhor peso leve do mundo, é tudo uma questão de encaixe de jogo, de casamento e tal, e aí o pessoal, como eu venho martelando isso, o pessoal já fez logo a associação, né, no meu vídeo pós-luta eu lembrei que o Justin Gaeth é um wrestler colegial, ele foi um fenômeno no nível do ensino médio, né, da high school americana, muitas vezes campeão nacional, e se esperava que ele fosse realmente um furacão na universidade, ele não foi, ele foi um wrestler All-American, né, entre os oito melhores da categoria dele, o que é um baita feito, a comparação porca que eu faço é ser All-American mais ou menos ser como um time classificado para Libertadores na Série A do Campeonato Brasileiro, na verdade é muito mais difícil do que isso, porque tem 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro e tem uma penca de garotos competindo, né, mas então, ele foi um desses melhores da categoria dele, mas se esperava que ele pudesse ser ainda mais, então ele foi um baita wrestler colegial, só que ele, assim como o José Aldo deixa a faixa preta dele fora do octógono, ele não usa, ele se recusa a usar o wrestler, ele gosta de porrada, ou ele cai ou alguém cai, o cara é meio psicopata, né, o Paul Felder disse pós-luta isso, que pra lutar com ele tem que ser meio psicopata, você pode até vencer, mas você vai sair mancando, cuspindo sangue, mijando sangue também, então é um cara muito difícil de você bater, você tem que ter a noção que você vai sair bem magoado e o pessoal já fez esse encaixe automático, né, bom, se ele foi um baita wrestler, ele tem essa mão que derruba, ele tem a resistência do Homer Simpson, o cara parece uma estátua ali de concreto, né, será que ele é um bom casamento com o Habib? Ele é o cara pra vencer o Habib? Porque a gente já viu, a luta mais difícil do Habib até hoje foi exatamente contra o Gleison Tibau, por quê? Porque é um cara muito bom, muito forte, ele é muito grande pra categoria, o Justin Gates também é forte e grande pra categoria, e é um cara que tem um wrestling muito bom, pra quem não sabe, apesar do Gleison Tibau não ter pedigree no wrestling, ele é o cara com maior taxa de quedas do peso leve, né, não sei se dá história, mas pelo menos quando ele tava ativo era o cara que tinha mais feito quedas no peso leve, então o Habib teve muita dificuldade com a força, com a base do Gleison Tibau e foi uma luta de clinch ali, ele não conseguia botar pra baixo, então de repente será que o Justin Gates evitando essa queda e botando uma mão, o Habib não é um grande técnico em pé, né, o boxe dele não é polido, ele é um cara rústico, ele tem uma mão pesada, joga, mas o boxe dele é só pra te confundir, pra ele entrar em queda. Se o Justin Gates for um cara que ele não conseguir botar pra baixo, na hora de trocar a mão, de repente a mão do Justin Gates é mais pesada e o queixo é mais resistente, será que esse é o cara para vencer o Habib numa Gomedov? O Justin Gates diz pós-luta que acha que ele é a maior ameaça ao trono do Habib. Carrano, eu vou deixar minha opinião no final, você acha que o Justin Gates, de repente por exemplo, que eu tô deixando bem claro, de repente ele não é o cara pra vencer o McGregor ou Tony Ferguson, porque de repente não encaixa tão bem, mas ele é o cara que pode vencer o Habib? É um 2, é um 2, inclusive eu acho que o wrestling dele só vai ser realmente visto contra quando a exigência for realmente muito alta, que é o caso do Magomedov. Agora, também tem outro rapaz ali, que eu tô torcendo pra que seja uma ameaça também, que é o Gregor Gillespie, que também já tem um altíssimo pedigree nessa arte. Agora, o mais realidade hoje mesmo seria o Justin Gates, inclusive, cara, eu vou torcer muito pra que ele consiga ao menos defender algumas guerras, porque em pé, realmente é o cara que mais pode ameaçar o Gabi, porque o Gleison Tibau, ele só não levou a melhor naquela luta, porque em pé ele era limitado também, porque até gente, tem pessoas aí que acham até que ele levou a melhor naquela luta e que foi, não vou dizer um garfinho, mas que também poderia ser dada a vitória pro brasileiro. Então, assim, se ele fosse um pouquinho melhor em pé, capaz que a história pudesse ter sido outra, né? Mas, com certeza, o Justin Gates aí, pra mim, hoje, seria, assim, o cara mais duro pro Habib enfrentar, nessa categoria, né? Nessa categoria. É, a gente, eu não sei se a gente tá considerando o Tony Ferdinand, porque ele tá nesse limbo, né, cara? É complicado até a situação dramática aí, que vive um drama. Cara, eu acho o jogo do Justin Gates, assim, realmente, no papel, é um dos que seriam, assim, teoricamente ideais. Não digo que venceria, não acho que seria favorito, inclusive, mas é um cara que tem um jogo. Porque, assim, é uma questão de estratégia, né? Quando você vai bater um cara duro, como o Habib, que nunca perdeu na vida e que já venceu adversário de todos os tipos, você tem que ter uma estratégia muito clara. Aí, pro Gates, seria, basicamente, defender alguma queda, né, as investidas e, quando chegar perto ali, tentar trazer o Habib pra dentro. O Habib não é um trocador polido. Ele também, quando vai pra usar as mãos, é sempre na base da ignorância. E, nisso, o Justin Gates já mostrou que leva vantagem. Então, poderia ser, no jogo, ia depender muito, realmente, da defesa de queda dele, como que ele ia conseguir resistir ou não a esse momento do Habib, que, eventualmente, se chegar perto, vai botar pra baixo, vai chegar e vai, pelo menos, tentar com muita chance de botar pra baixo. Mas é uma estratégia muito boa. É o que muita gente falava sobre outros campeões muito dominantes também, né, cara? É a defesa de queda e mão pesada. É uma combinação aí que pode ser fatal pra quem tem um jogo muito dominante por cima, bastante queda e muita pressão no ground and pound. Então, pode ser um estilo, né, que pode ser bastante complicado. Complicado. Eu também botaria minhas fichinhas. A julgar que o Tony Ferguson pode nunca ter essa luta, né, depois que já casaram tantas vezes e até um cabo da Fox já tirou o Ferguson da luta, eu também colocaria minhas fichinhas aí e talvez que o Gates fosse quem fosse dar uma luta mais difícil pro Habib no fim das contas. A minha resenha é a seguinte, eu acho que o Gregor Gillespie, se eu não me engano, ele é quatro vezes All-America, né, então ele é mais condecorado ainda do que o Justin Gates no circuito universitário. Mas ele não tem pressão na mão, em pé, pelo menos como o Justin Gates. Então, se o Justin Gates puder defender queda como o Gregor Gillespie, eu acho que ele em pé teria uma chance maior. Mas o Gregor Gillespie, ele depende de botar pra baixo, amassar, fazer aquele grind e tudo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, eu acho que o Justin Gates não casa bem com o Konami Gregor, eu acho que não é uma boa luta pra ele. Por quê? Porque, assim, ele se recusa a botar pra baixo, ele quer trocar porrada e ele aturou a mão do Edson Barbosa, que entrou e ele engoliu. Agora, ele caiu pro Dustin Poirier, ele foi nocauteado pelo Ed Alvarez, que foi uma ajoelhada, na verdade, né. Então, ele é nocauteável, ele não é o super homem de aço, né. Então, eu acho que ele, por exemplo, a mão esquerda do McGregor, talvez seja o golpe mais pesado, singular, que tenha nessa categoria. Eu acho que ele receber limpa no queixo a mão esquerda do McGregor, eu acho que ele não sobrevive a ela. Eu acho que o McGregor nunca vai vencer o Habib, eu acho que é um jogo que não casa. Mas eu acho que, por exemplo, o Conor McGregor é uma luta pior pro Justin Gaeth do que o Habib. Então, porque na teoria, ele pode defender queda e botar aquela mão dura. O Tony Ferguson, eu acho que pro Habib as lutas mais difíceis são o Justin Gaeth e o Tony Ferguson. Porque o Tony Ferguson também é raster, tem o raster como base. Mesmo se o Habib botar pra baixo, ele tem aquela guarda borracha do Ed Bravo muito boa. Ah, Renato, ele vai finalizar o Habib de coxa-pichão? Não, não vai. Vai raspar? Não, não vai. Mas ele tem um jiu-jitsu ali suficiente pra deixar o Habib incomodado. Não vai cansar, né, Renato? Também tem isso. Não, esse é o último ponto. O Habib vai bater o ground-upound ali desconfortável, sem poder se soltar tanto quanto soltou contra o Michael Johnson, o Edson Barbosa, por exemplo. Então, que ele tiver 10%, 20% ali, um pouco mais contido, já faz uma grande diferença. E o último é a capacidade cardiovascular. O Tony Ferguson é impressionante. Ele é um lutador de longo prazo, um maratonista, um cara que nada maratona aquática, né? Então, você tá cansando no segundo pro terceiro round, ele tá acelerando. Se você pegar, eu falei isso no grupo nosso hoje, se você pegar os primeiros rounds do Tony Ferguson, você vai achar ele um lutador freak. Ele levou dois knockdowns do Lando Vanata, levou o knockdown do Anthony Pett, levou uma surra do Edson Barbosa no primeiro round, foi montado pelo Kevin Lee no primeiro round, mas aí enquanto os outros diminuíam o ritmo, ele só aumentava. Ele perdeu o primeiro round pro Rafael dos Anjos também, e o bicho vai incrementando, né? Então, eu acho ele, esses dois, as piores lutas com o Habib. Mas também, por exemplo, eu não acho que o Conor McGregor casa bem pro Tony Ferguson, porque ele vai engolir aquela mão esquerda e eu não sei se ele volta. Ele voltou da mão do Pett, ele voltou da mão do Lando Vanata, eu não sei se ele volta do McGregor, entendeu? Então, é tudo uma questão de encaixe de jogo. Agora, pra chegar no Habib, o Justin Gaeth vai precisar vencer uma semifinal, ele vai precisar vencer uma luta importante. O Laert Vianna, o nosso matchmaker lá do sexto round, casou ele com o Tony Ferguson, imaginando que o Tony Ferguson melhore de todo o problema dele, já tá sendo atendido por um psiquiatra, mas ele precisa bater o Tony Ferguson, que é uma luta de cinco rounds encarniçada, que eu não sei se tem favorito, francamente, né? Os dois são muito difíceis de serem batidos, mas será que ele consegue? Ele não aguentou de novo, ele não aguentou a mão do Justin Poirier, que foi nocauteado no primeiro round pelo McGregor. Então, assim, será que ele pode ser também, ficar como o Edson Barbosa, um porteiro, uma nota de corte ali, um cara que vai ser no máximo top 5? Porque pra chegar pro Habib, ele precisa de uma atuação acima do que a gente já viu até agora, porque o queixo não segura tudo também, né? Por mais resistente que ele seja, e ele vai pegar ali no top da categoria, são uns caras muito duros, são uns caras muito técnicos. Então, eu frearia um pouquinho o Oba-Oba com o Justin Gates. Mas, não sei, tem gente aí animada com o futuro dele, vamos ver o que acontece. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricão? Domingo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Pessoal, teve no fim de semana também, foi no Japão, né? Então, foi na verdade, na manhã do domingo, o One Championship 92, né? Que teve exatamente o Ed Alvarez, que a gente falou que nocauteou o Justin Gates, estreando com derrota, rapaz. O Ed Alvarez foi nocauteado pelo querido Timofei Nastilkin. Timofei Nastilkin, que é um russo, né? Um rapaz que já luta no One Championship há muito tempo. Já foi finalizado, inclusive, pelo irmão do Durinho, né? O Ebert Burns foi finalizado no Mata Leão e nocauteou o Ed Alvarez, uma luta valendo pelo GP. Agora eu fiquei na dúvida se o GP é dos penas ou dos leves, porque lá os pesos são diferentes, né? Os penas são até 70 quilos e os leves são até 77. E o querido Timofei é peso pena, né? Tô vendo aqui na Wiki que tá nos leves. Tá One Lightweight Grand Prix. É, então isso aí é um russo, né? Foi até 77 quilos. Aí você pode pensar, bom, mas o Ed Alvarez é pequeno pra 77 quilos. Mas esse adversário dele é ex-peso pena, então é menor ainda. É um cara de 1,70, né? E nocauteou. Ele vinha de uma derrota por nocaute, né? Então realmente não é um resultado ruim para o Ed Alvarez. Eu vi um rapaz do MMA Junk dizendo que de repente pode ser melhor pra ele, né? Porque ele tá fora do GP, mas como ele carrega um nome famoso, ex-campeão do UFC do peso leve e tá ganhando uma bolada, né? Se falou aí em sete dígitos o salário do Ed Alvarez, né? O que é difícil de acreditar, mas é o que foi alardeado. Se ele venceu uma luta aí fora do GP, ele vai pegar o campeão de qualquer forma. E o Ed Alvarez, vale lembrar, que é um grinder, né? Ele estreou no UFC com derrota. Ele perdeu para o Donald Cerrone e acabou sendo campeão. Então pode ser mais um desses casos que ele dá a volta por cima. E teve também o querido Demetrio Johnson, né? Que esse não dá sopa pro azar, apesar de que o primeiro round foi bem complicado contra o Yua Wakamatsu, né? Foi um primeiro round bem difícil pro Demetrio Johnson, mas no segundo round ele estrangulou com uma guilhotina. E o Demetrio Johnson tá no GP do peso mosca, porém lá o peso mosca é até 61 quilos. Então o Demetrio Johnson é um dos menores, se não o menor desse GP. Você vê a foto que tem lá no Instagram do Seixo Round, né? O link é o primeiro aqui na descrição, dele com o braço levantado do lado de um cara muito maior do que ele. Então ele vai lutar com caras do tamanho de pesos galos do UFC. Então ele vai ter essa grande desvantagem. Eu já entrevistei o Demetrio Johnson, né? Pessoalmente já tirei foto com ele. Ele é um cara muito pequeno. E se você comparar ele, por exemplo, com o Aljamão Sterling, o Domini Cruz, caras que eu também já entrevistei, esses caras são caras de 1,70m. Eles são quase do meu tamanho, mais ou menos. Então a diferença é muito grande. A gente viu o Domini Cruz versus Demetrio Johnson no UFC. A diferença de tamanho naquela luta. E o Domini Cruz venceu basicamente a remessão do Demetrio Johnson de um lado pro outro. Então vai ter que conquistar a diferença de tamanho para se sagrar campeão. Mas o bicho é tecnicamente muito superior, né, Carrano? E o 1FC vai fazendo barulho, né? Contratou o Vitor Belfort. Misha Tate é gerente lá de produto, se eu não me engano. Eles têm também transmissão ao vivo para o mundo inteiro no YouTube. Está fazendo um certo barulho aí. O Brave que se cuide, né, Carrano? Não, o One é um... Eles receberam um financiamento... Abriram, né, o Capital agora no início do ano passado, se eu não me engano. Receberam um financiamento aí de quase 200 ou 300 milhões de dólares. Que, obviamente, faz toda a diferença, né? Quando você vê nessas cifras para pagar os atletas, atrair esses nomes como Demetrio Johnson, como o próprio Vitor Belfort. Enfim, esse elenco todo aí que foi contratado. Contratado. 200 milhões não é dinheiro de pinga para o Sheik Jalim Rabei? É, não, pô. Mas às vezes para a conta pessoal, né? Mas tem que ver o que é investido também, né? Isso não é que fica que a gente chega lá e fica falando com ele. Eu assino um cheque aí para mim, cara, vou poder fazer uma parada. Tem budget, né, infelizmente. Infelizmente, queria eu que fosse só do tamanho, né? Eu queria que eu que fosse do tamanho dos meus sonhos, mas a realidade não é bem assim. E tem uma questão só sobre a parada do GP do One, cara, é que mesmo os 161, eles têm... Assim, essa é uma questão até um pouco controversa, porque tem uma... Teoricamente, existe uma política de que eles aboliram o corte de peso e que, tipo, todo mundo que está lutando de meia a um é porque é o peso que os caras andam um pouco em off, entendeu? Assim, ninguém está cortando o peso. Então, os caras estariam todos na mesma altura. A questão é que a gente sabe que, na realidade, não é bem assim. Então, na teoria, o DJ estaria lutando com um bando de caras nos Estados Unidos ou aqui ou em qualquer outro lugar estariam lutando de 5, 7, mas que lá vão estar lutando de meia a um porque eles não vão estar cortando o peso. Então, assim, eles não estão descendo. Eles subiram as divisões e o que rola, na verdade, é que a maior galera ainda corta peso, entendeu? Mesmo que seja antecipe um pouco o processo, corta. Então, eu acredito, como foi visto já nesse evento, que você vai ver uma diferença de tamanho um pouco grande e substantiva entre o DJ e o resto dos atletas. Como foi visto em outras lutas também, né? Não foi só essa. Teve outras lutas também que ficou claro aí essa diferença de tamanho e de envergadura entre os atletas envolvidos. Agora, uma coisa, assim, que boa e positiva para o esporte é essa repercussão interessante que teve o evento no Japão com esse GP, muito também por conta dos atletas que vieram do FC, é claro. A gente sabe que isso é o que atrai a atenção, mas que tem um mercado muito grande de MMA fora dos Estados Unidos e fora do FC também, né? O nível de competitividade é muito alto. A gente sempre bate muito nessa tecla. É uma das coisas que a gente, até aqui no Breit, procura fazer muito. É colocar atletas que já tiveram essa experiência lá para enfrentar caras que estão chegando e que não tiveram, porque aí você, de fato, consegue, entre aspas, pôr a prova. Porque é óbvio que a gente sempre pode falar, ó, o campeão do Belton nunca vai ganhar do campeão do FC, ou o campeão do One nunca vai ganhar, o campeão do Breit nunca vai ganhar do campeão do FC, ou nunca vai ganhar do cara que está no topo no FC. Mas até para você ir lá e fazer a luta, e casar a luta, e botar isso para lutar, não tem como você saber de verdade. É tudo com base na referência que você tem. E as referências são fechadas por conta dos contratos de exclusividade. Então, é bom a gente ter, né, você citou o exemplo do Timofei, que havia sido derrotado pelo Abish Burns, que agora bateu o Ed Alvarez. Então, assim, a gente vê que, realmente, embora haja, claro, o FC segue sendo o maior evento do mundo, tem o maior pool de talento, mas é mais equilibrado, às vezes, do que dá a entender, sabe? A gente vê as lutas, às vezes, pensa assim, pô, cara, mas não é, tem muito talento em vários lugares, e é bom que isso seja trazido, acho que, para a atenção do grande público, né? O próprio Ben Ashken disse, né, aproveitou no Twitter e disse, ó, não é que tem gente dura aí também no One e em outras partes do mundo? O Ben Ashken chegar no UFC 18-0, sendo campeão do Bellator e do One, não é um feito pequeno de nenhuma forma, né? Eu considero o Dmitry Johnson fora de série, um dos maiores gols dos tempos, e, assim, embora ele tenha comido o pão, o diabo amassou por 20 ou 30 segundos ali, eu acredito que ele vai sambar na cara da sociedade aí, e acho bom que esteja sendo valorizado, esteja ganhando bastante dinheiro lá, porque é um cara que sempre considerei, assim, muito subpromovido para o Ferasken, eu sempre, acho que eu já até fiz essa brincadeira aqui no podcast mesmo, eu falei assim, tudo que eu queria é um campeão com 11 defesas consecutivas aqui para eu poder promover, entendeu? E o UFC dava uma mala de um tamanho, assim, absurdo para o cara. Não sei se melhorou muito, você viu o poster do One FC ali no cantinho? É, mas é porque aí, assim, esse poster eu acho que foi oficial, e para o Japão, e Japão é Japão, né, cara? É complicado. E aí eles foram vender o Shinya Oto de todo jeito, o Shinya Oto estava parecendo o Godzilla no poster, porque senão ninguém nem aparecia lá, então... Mas, de fato, assim, tirando isso, se você ver as outras peças promocionais, acho que o Ed Alvarez e o DJ foram até no pregame da NBA, e fizeram um negócio lá com o Shaquille O'Neal, e eu acho que eu acho maneiro, legal, esse tipo de aproveitar ele um pouco mais, assim, é bom ver o cara um pouco mais bem aproveitado. É claro que o alcance do UFC ainda é maior, mas não deixa de ser interessante também como um exemplo para a gente ver do que ele é capaz, se ele for melhor investido. Às vezes eu posso queimar a língua também, o cara é ruim de promoção, menos você investir nele, mas vamos ver, né? Agora a gente vai ter uma referência boa. Vamos embalar aqui o podcast pessoal. Meu querido Carrano, temos o abraço da cobrinha essa semana? Eu vou deixar um abraço da cobrinha aqui para todo mundo que achou que, por conta da data de hoje, esse podcast era mentira. Você ouviu até aqui, esse podcast é verdade. Sinta-se abraçado aí, porque não é mentira, cara. A gente está de volta esse... Pode soltar a mãe do Renato aí do cativeiro, porque, pô, cara, eu acho complicado. Assiscar e fazer isso é... Eu acho sacanagem. Não acho legal, não. Vamos maneirar na próxima aí, galera. Um abraço. Por favor. Meu querido Tanuri, um grande abraço. Temos recadinho essa semana? Nada. O recadinho vai para isso. É uma oração apenas da nossa querida volta, né? Muito aguardada por todos, inclusive por mim e mais ainda. E é isso. Vamos ter mais frequência aí, galera, com o time todo. Fazer aquele revezamento maravilhoso aí, porque a galera pede muito. Então tamo junto. Tamo aí com vocês também. Valeu, abração. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos na próxima edição. Não vou dar uma data, senão... Aí! Aí, gente! Próximo fim de semana não tem evento, né? No outro vai ter o UFC 236, né? Dustin Poirier e Max Holloway. Tem também o Adesanya com Kelvin Gastlon. Então a gente volta na segunda-feira após o UFC 236. Se inscrevam no canal do Sexto Round. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Capaz, tem quadro novo aqui também. Quem sabe se quando chegar nos 100 mil teremos novidades com podcast. Enfim, descubram, descubram e compartilhem. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.